Aqui é o Cristian, tenho 14 anos, sou de Cogonhas, Minas Gerais e eu tô com o filmador aqui que é o Bruno, meu sobrinho de 14 anos também, né? Aí a gente aplicou skin, ficou muito doida, né? Aqui, nós gostamos mais do Simpsons, que é a nossa série preferida e agora a gente vai testar, jogar com estilo agora.